Estou mesmo depois, depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho diz a folha o que diz o meu nariz Arrebitado e não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá Quando cheguei tudo, tudo Por quê? Quando cheguei tudo, tudo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Take a trip. Psycho-dead. Do you want to get high? I don't care. I don't care. Amém.